Pode sair garra Ah, já pode sair? Cuidado com essa porta por causa do carro aí Só fecha a porta Os velhos Ouviu? Vamos tentar uma visão melhor, né? Esses daqui devem ser os cargueiros Cada navio enorme Estamos esperando encher Para a gente poder sair, atravessar a balsa Até a Ilha Bela Pessoal, que emoção Olha lá, pessoal Já estamos andando Olha os cargueiros Olha o cargueiro aportado Aqui no porto de Ilha Bela Se tudo der errado Você tem um submarino ali Acoplado Solta de lá Olha que lindo Olha que coisa mais É do Panamá Olha lá Delos Panamá Peito lá, né? Olha Do lado de lá já é a Ilha Bela, né? Tudo aqui é a Ilha Bela Para quem nunca Nunca veio para a Ilha Bela E já ouviu falar Aqui está a Ilha Bela, Litoral Norte e Estado de São Paulo Olha que coisa espetacular Aqui está Veia a Ilha Bela Olha o outro Essa é uma tartaruga branca, Oséias? Essa é uma plástica. É uma tartaruga. Olha lá a cabeça do tartaruga. Nossa, tartarugona, menino. Só se estiver morta. Pode ser. Mas é uma tartaruga. Que lindão. Uma tartaruga branca, Oséias. Estamos chegando, hein? Vai, Oséias. Como é que ele entra ali? Vamos buscar? Ah, vocês querem ver a entrada? Estamos chegando. Encosta um pouquinho aqui. Só para o amigo, antes de que a nossa entrada. É aquela tartaruga. Vai. Ali que nós vamos. Estamos chegando em Ilha Bela, né? É a Ilha Balsa. Pessoal, um pouquinho de Ilha Bela. Para vocês e para mim, hein? Uma praia linda aqui no centro de Ilha Bela. Encostada com o supermercado Frade. Onde eu fiz os vídeos das plantinhas, tá? E eu estou aproveitando aqui. Para mostrar um pouquinho de Ilha Bela para vocês. Olha isso. Aqui é o centro de Ilha Bela, tá? Vamos ali que eu vou estar mostrando para vocês. Um lugar turístico aqui que as pessoas vêm passear. para tirarem fotos, tá? Para filmarem, tirarem fotos. Aqui em Massaguaçu. Vamos dar uma olhada. Olha, olha, olha. Que espetáculo. Ali é uma baleia. Sim, olha aqui. Olha, uma baleia branca e cinza. A mesma que está ali. Que as pessoas estão tirando foto. Tá? Uma baleia branca. Uma baleia branca. Não mas, olha. É bom. Entrusta siguiente aqui. Olha, olha. Dério? a gente já viu, tá? Opa. 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 Obrigado.